Tchichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Ei Júlio, o Natal aqui em casa foi massa, viu isso? E lá na tua casa, como é que foi? Ei, foi bom demais, viu isso Rodrigo? Gente, que nem a molesta. Agora, cara das coisas, viu isso? Comprei um Inchester pela modelo, quase 200 conto. E lá é gente demais, tem que comprar dois. É porque tu não tem as manhas, Júlio. Eu vou te contar um negócio que não era nem pra contar. Mas tu é meu amigo, vem aqui pra tu rocha. Vamos ver brincadeira? Vamos aqui olhar? Bora! Chega. Eu comprei esses dois filhotes de Inchester. Já pra ceia de Natal do próximo ano. De jeito que você compra bem mais barato e os bichos ficam bem grandão. Por quê? Eu dou resto de comida, dou ração de crescimento. Vai ver como é que vai estar esses dois. Paguei 200 conto aí, o preço de um que tu comprou. Rapaz, eu queria ser inteligente assim igual a tu, viu isso Rodrigo? Tu me passa esses bichos? Olha, eu consigo passar você pelo mesmo preço, mas com uma condição. Você vai me chamar pra ceia de Natal lá na sua casa. Tá pego! Os bichos são meus. Chega pra cá. Eu só botei esse chest aí na tua mão, porque tu é meu amigo, viu isso? Rapaz, Rodrigo, você não é um amigo não. Você é um irmão, viu? Eita, que agora eu vou convidar todo mundo. Se papai noel é reino. Eita, que antigo eu vou comprar o chest também. Que eu me apeguei aos bichos, viu isso? Não vão pra panela não, né, meu amigo?